Com vocês, vamos jogar esse jogo aqui chamado Blox Fruit Não Foi exótico Ah, vai favoritar ele? Beleza Vamos jogar esse jogo aqui chamado Blox Fruit E realmente espero que vocês gostem do jogo Bem bacana, se você está assistindo ali pelo nosso canal no Youtube Vamos fazer série dele Como é? Piratas Piratas, piratas Não é piratas E qual é ele? Qual é ele? Calma aí, deixa eu ir aqui no Discord Deixa eu ir aqui no Discord Pai, e o azul? O que está escrito no azul? O que está escrito no azul? Está escrito no azul, olha Olha, pai Está escrito no azul, olha Fuzileiros, mas só que a gente vai jogar de pirata Porque a gente vai jogar de família do Luffy Bem legal, olha Sim Sim E aí Lê, pai, olha Oi Lê, ó Ih, cara, está escrito em inglês, sei não Vai aceitar? Aceita aí, pô Dá o aceito aí Ele está pegando aqui a missão, cara Ele está pegando a missão, tranquilo a um Cara, anda aqui, deixa eu ver como é que faz Calma aí Definir o ponto de geração Não faço ideia disso Tá, vocês que entendem melhor O que eu faço aqui agora Explica aí pra mim Cara, eu estou em frente a um maluco aqui Que parece um cowboy, tá ligado? Mas eu fiquei travado Eu não sei o que fazer aqui Nenhum botão que eu aperto Ah, não sei o pulo Tá vendo aí na minha tela? Você consegue ver minha tela aí pelo tweet? É, ó, o que eu estou tentando Ah, agora rolou Agora rolou Aí qual o lance? Tá, eu continuo na tela de trás Eu não estou na tela da frente Ainda está pedindo Não tem uma feita Não, tem, tem A gente que não sabe fazer a parada Não, tem que aceitar, cara Agora a gente tem que convidar alguém Pra poder fazer a missão O que é isso, cara? Comprar Eu não entendi Juro que eu não entendi nada Do que apareceu aqui, ó Ah, aqui a loja Tá, eu cliquei aqui Eu acabei indo para a loja Corpo a corpo Defesa Tá, então pra cima Eu vejo as estatísticas do meu personagem Cara, eu vou pra loja Né? Pro outro lado Caraca, cara Eu estou travadaço aqui nesse bagulho Calma aí, Davi Calma aí, Davi Ah, valeu Show Clicar na tela com o mouse Eu saí E agora eu faço o que? Fala aí pra mim É só que se guia Calma aí, Zotti Ah, aqui ó Buscava Calma aí, filho Calma aí, calma aí, filho Isso, calma aí Deixa eu ver aqui Como é que ele vai fazer aqui O lance aqui Pra gente se ligar Como é que faz Caramba Por que que o boneco Tá fazendo isso quando É, ele é meio alienado assim Eu preciso fazer alguma coisa Com esse cara Caraca, que louco Como é que a gente faz Aqui agora Me explica aí O que que a gente vai fazer Aqui, ó Mexa aí no mouse É boi a nome Calma aí Tô seguindo ele aqui Vamos ver onde ele vai Tá Deixa, deixa a loucura aqui Caraca, tem pipoca No sofá Ainda, cara Olha, já Personagem alienada Personagem alienada Um alien Um alien Um pirata Caribe Tô navegando junto com ele Júhu Júpi São pirata Olha Barco é meio alienado Eu vi a pontadinha É um alien Ele tá alienado Eu tô nadando Eu tô nadando Sabe eu nadar Não tenho nada Alienado Senta no sofá Senta aí no sofá Nível 1 Nível 1 Não Não vi Bagulho Bagulho O que é isso? Olha aí Gosta Lê, eu falho Olha Aí, inglês, cara Aí tu, pô, tu não quer que eu saiba Ninguém nada, né Chega pro lado Chega pro lado aí Que tu já empurrou tudo Vou colocar agora Deixa eu sentar aqui contigo Pô, não tô achando bagulho aqui pra poder prender o cabelo Cabelo, cabelo Cabelo tá feio Tá horroroso Não dá, criança Tô tentando clicar Ah, pegou Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Eu guardei aqui Guardei aqui Calma aí, exote Tira a mão Tô tentando aprender aqui, cara Eu vou até tentar O nosso personagem tem sem dinheiro, tá? Tá, eu tô percebendo que ele tá sem dinheiro Olha, olha Caraca, tá forte mesmo Uma porrada matou o cara, man É, eu quero lutar com esse macaco Ah, tem que ir lutando pra poder aumentar a espira, é isso? Nível 14 Ah, então é RPG mesmo, boladão Tu vai batendo nos personagens pra poder você ganhar no XP e ir evoluindo, é isso? Opa, salve, tranquilão, meu amigo Boa tarde Pô, vou jogar lá o link lá no Discord lá daqui do vídeo Acabei não fazendo isso ainda Porque é que entretido aqui, caçando alguma coisa pra poder prender o meu chumacinho de cabelo Eu acabei nem achando o bagulho A gente, ó, já foi uma live de 10 minutos Poderia ser mesmo, né? 10 minutos, olha Me escondi Eu me escondi no meio do mar Vamos encerrar a gravação? Não, cara, eu quero jogar Você não tá jogando, nem deixando eu jogar Mas é porque eu quero mostrar o meu chumacinho de leve Ah, meu Deus do céu Ah, Davi Ah, já Davi, cara Tem que ter muito Davi Muita paciência com Davi Ele tá falando pra você comer a fruta Clica lá na fruta Tem que clicar aqui, ó Pra comer a fruta Em cima aqui, ó Comer Isso Clicou Ó, comiu a fruta Pronto E agora ela virou uma espada É, tem uma espada de gelo embaixo, ó Y, surto de gelo no nível 25 Passa de gelo no nível 50 E época glacial Nível? Eu acho que deve ser nível Não sei Ah, deve ser a força do ataque, né Senta aí Caraca, o jogo Viu, o jogo é maneiro Tem que aprender a jogar, cara Isso, vai, vai Caraca, aí Ah, e ele falou que agora você pode também andar na água Desse bagulho aí Mas vai pra luta, pô Vai ganhar XP Ah, agora já acabou a luta Não, cara Vê que o parça Que passarinho, cara Tô parça Tô parqueiro Meu Jesus Tô falando Que o macaco É um passadinho Que ele É um passadinho Olha Olha Tô de olho Eu fico andar na água, olha Caraca, tu não para de se mexer, cara Eu fico clicando tudo errado aqui Seu Jesus amadinho Senta caraca, papai dela Olha Que ele sabe Que ele é afetado Eita, bio voar Olha E, ó, maneiro Eu não tinha visto não Que eu tô divulgando aqui a live Aqui nos grupos Lá no Facebook No WhatsApp Porque aí Olha Se alguém quiser botar a cara É só botar a cara Viu? Jogo, maluco Mas o pouco Que eu tô olhando Eu já me amarrei no jogo Realmente Tem cara de ser Jogo viciante mesmo Já deu pra dar uma Se amarrada no game Olha Ele conseguiu andar na água Vejo você Me explodou Ó Ele tá falando aqui O Arthur tá falando aqui Pra você abrir o seu status Qual é o status? Pra cima Coloca Não Isso Direcional pra cima Seria isso Os status As estatísticas do personagem? Poderia? Aqui diz Agora me dá aqui Agora me dá aqui Agora me dá aqui Aqui eu acho Que diz que você tem Seis pontos disponíveis Pra gente distribuir aqui Aqui seria o ataque Corpo a corpo Ó Isso mesmo A defesa Vamos botar aqui Espada Na arma Blocks fruit Nível 2 Pronto Agora a gente distribui Os pontos Né? Seja isso É cara Eu tô achando também Um jogo bem viciante Cara É O level máximo É 1525 E vai lançar Um update Mais 15 Vai ter mais frutos Do novo mundo Caraca Maneiro Mó barato Pô Eu curti o jogo Cara Maneiro Aí Eu Abandonado Em No Tycoon A gente já tá fazendo Um monte de gameplay Do Cara Não sai apertando tudo Quanto é botão De uma vez Calma aí Calma aí Calma aí É esse botão daqui Esse botão daqui Pro lado Você não pode apertar Entendeu? Que aí tu vai Pro negócio de comprar Robux Esses bagulho assim Senta aqui Bonitinho Direitinho Isso Agora encontra os bagulho aí Pra poder você Upar Ganhar XP Cara Acho complicado Cara Porque parece que Ele Tipo Alcançar nível 20 Entendeu? Foda Você tá no level 3 Você tem que alcançar nível 20 Olha só Outra parada Que eu vou te mostrar Depois Eu já percebi Que você tem que cometer erro Tá ligado? Me posta aqui Me posta aqui Tô Macaco Me posta aqui Olha só Caramba Você foi parar longe Da parada Que você tava Pai Pai Oi Calma aí Você deixa eu mostrar O meu jogo de net Cara Agora não Meu filho Não é até 20 Tá? Estão Estão Chegando No Minus Calma aí Exotinho Por favor Boa Tinha Fala muito Meu Deus Certo E aí A gente pode A trocação franca aqui MMA Com o cara Calma aí Filho Calma aí Calma aí Não deixa eu Caraca Não deixa eu meter a mão No controle Pra poder mostrar pra ele Calma aí, deixa eu te mostrar uma parada aqui Davi, deixa eu te mostrar uma parada aqui, cara Olha só, presta atenção no negócio Você tá vendo que toda vez que você usa o especial da arma Você capa Você tá vendo essa bolinha daqui Eu coloquei em cima do cara Você tem que tá com ela mirada assim Pra quando você fazer a magia, tá vendo A magia se você tá Você tá usando a magia mirando fora da pessoa, entendeu Tenta ali, testa naquele outro maluco ali Vai lá É que tem que dar uma orientada nele Que ele é meio aguado Aê, muito bem, viu como é que faz Agora você aprendeu a usar magia Caraca, maluco, cara Eu acho que Ele tá falando pra você seguir ele Segue ele lá, vai lá onde ele tá indo Pra poder te levar no lugar Você tá pegando o meu soco Não, mas você não tá pegando o meu soco, mano Eu sei que você tá Você tá apanhando Muito certo o que você tá fazendo Você tá entrando na porrada Agora segue ele, vai lá Segue ele Que ele vai te levar no lugar top lá Vai lá É aí? É o que? É missão? Pra fazer missão? Joga aí, mano Entra aí também, cara Eu vou te mandar meu nick Pra tu mandar o convite lá De amizade Pra tu entrar aí também Eu não sei, cara Eu não entendo inglês Qual o lance aqui Pra poder entrar como bandido Bandidos ou no outro Explica aí O que eu tenho que fazer aqui Eu vou te mandar o nick Calma aí Eu vou digitar aqui na parada aqui É bandido É bandido Da parte de cima A parte de cima É bandido Sim, Davi Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que tá escrito ali Nevermind O que que é Nevermind? Pra mim Nevermind é Nevermind Eu não sei o que que é isso Me solta, cara Meu Deus do céu, mano Caraca Fica me pegando aqui Me puxando Pronto Entrei aqui como bandidos Eu faço o que? Confirmar Ah, tá vendo? Nevermind significa sair Entendeu? Então eu vou confirmar aqui Já é? Pronto Cliquei em confirmar Bandidos Agora é eu com bandidos? Agora você tem que sair daqui Como é que você vai Como é que vai pra desgrudar Daqui da parada? Não Tá mandando você derrotar 5 bandidos E você vai receber Uma recompensa de 350 De dinheiro Mais 250 de XP Deve ser Mete o pau nele Pra gente descobrir Opa, salve Fala aí, mano Tranquilão Eu vou jogar aqui também O link lá do Discord Aí se vocês quiserem Entrar no Discord da gente Pra quando a gente estiver Jogando Outros jogos aí Robóticos Juntos com a gente Montar uma turma maneira Até pra bater papo Já é Oi Calma aí Lembrando que o Discord Da gente tem pouca gente Porque a gente começou O Discord ontem Na verdade Eu comecei Com um parceiro nosso Aqui do jogo Que começou o Discord Pra gente Que eu nem sabia Como isso funcionava Cara, você já mudou Pro level 7 Que é muito maneiro Olha Ele não consegue me bater Olha 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 Calma aí, filho Eu vou ver Eu vou ver Calma aí É Ficou invulnerável Não te causa dano É isso Agora me dá Que bagulho Deixa eu distribuir Calma aí, cara Solta Que pastel Aqui, ó Você tem 12 pontos Pra distribuir, cara Doze? É Vamos lá Vamos botar mais Aumentar aqui, ó De forma De forma Equilibrada Um pouco, hein Meu Deus Viu? Vai Tô aumentando aqui Tudo no nível Da fruta Pronto Porque aí Quando chegar no nível Calma aí, cara Calma aí, calma aí Tem que desligar aqui Calma aí, Davi Tu tá apertando tudo, cara Eu não tô apertando nada Cara, se tu gritar de novo Cara, se tu gritar de novo assim comigo Eu vou acabar te botando de castigo Olha aqui, ó Porque é aqui que fecha Calma aí Vai lá Nada a ver Pô, feião Fica gritando igual um doido Só sai apertando tudo Bate nesse cara Bate nesse cara Você tinha que mirar neles Agora vai ter que esperar Encher ali de novo Tá vendo? Tá enchendo ali Você mira neles Entendeu? Isso Tô até aprendendo a jogar Viu, Arthur? Viu? Já peguei mais ou menos Como é que é o jogo, mano Ah, eu não tenho nenhum nem outro Pô, eu tô crente Que eu tenho coisa pra caramba Entendi Me liguei agora, cara Vai acertar ele de muito longe É, vai acertar de muito longe Eu pensei que esse negócio de gelo Era o bagulho da fruta, tá ligado? Daquela que tu mandou comer antes Lembra? Eu pensei que era isso E aí conforme eu colocasse no nível de fruta Aí ela iria aumentar o nível dela Eu pensei que fosse isso Eu não sabia Eu pensei que vai conseguir Tá, vou aceitar aqui o pedido Calma aí O teu nick lá é qual? É esse nick mesmo que tá aqui Porque eu vou ter que procurar Lá numa caixa de pedido de amizade Lá gigantesca Entendeu? Tá aí uma árvore Tá aí uma árvore Tá aí uma árvore Tá aí um poderoso Tá aí um poderoso Destruindo árvores Tá destruindo árvores Aí agora ela Ela pega Deixa uma Caraca 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 Tá forte mesmo o bagulho, cara Numa porrada só Que isso, filho Não sabia que tu tava forte desse jeito, não Aí ele tá falando pra tu pegar a missão, cara Ao invés de você ficar matando um bandido a todo Você vai ali e pega a missão, entendeu? Que aí pelo menos você vai ganhando Vai ganhando XP e vai ganhando dinheiro Presta aqui, ó Calma aí, calma aí Aqui, ó Se liga aqui, ó Eu entendi o que ele tá falando Você vem aqui e clicar pra poder pegar a missão Eu já entendi qual o lance Ó, isso aí, ó Bandidos, viu? Aí você confirma aqui, ó Confirma Calma aí, já vai confirmar Eu já cliquei Sim Aceito Aí você vai lá e mata os bandidos lá Senta aí, bonitinho Deixa eu fazer o bagulho que eu tenho Cara, esse é o Luffy, né? O Dragon Ball não... Cara, por favor, grita um pouco mais baixo Mandou também Tá vendo o nome de vocês pra poder eu saber direitinho Aqui na hora de procurar Mano Tá, ainda é zone Já aceitei aqui, ó Inde zone Inde zone 3 Tô aqui no teu perfil Pronto, aceitei Já aceitei Tá, um nome fácil Deixa eu ver se eu acho teu aqui Agora eu tenho que colocar aqui também Calma aí, um nome fácil Que isso, filho? Para de ficar pulando assim, calma Termina tudo Vamos lá, vamos procurar Pedido de amizade Vamos ver aqui, ó Tô caçando aqui você, ó É porque São 65 pedidos aqui, ó Não é fácil Eu tinha que ignorar um bocado desse pessoal aqui, né? Para poder manter só quem realmente pede para ser amigo Página 2, vamos lá Página 2 É É fácil Tem que achar teu aqui, mano Página 3 O que é isso, filhote? Pode ficar por isso, né? O que ele está é nível 9. Cara, eu estou te procurando aqui, não apareceu aqui para mim não. O teu arroba não está aqui para mim. Pode ser que eu compre alguma coisa? Ah, tá. Crowd1 Gameplay. Tá, tá. Entendi. Agora eu vi. O arroba é esse. Então eu vou procurar aqui de novo. Calma aí, filho. Deixa eu procurar aqui. Rapidão. É que eu estava procurando por um nome fácil, mas eu não achei. Deve estar nesse nome aqui mesmo. O que é isso? Olha. Olha, o que é isso? Alguma missão, cara. Esse baú, né? É, alguma missão. Não sei, cara. Vamos ver aqui. Ah, é armazenamento. É armazenamento. Então não tem nada para armazenar, entendeu? Deixa eu passar aqui em amigos. Pedidos de amigos. Tá aqui, ó. Crowd Gameplay. Deixa eu tentar entrar aqui no teu arroba. Chico. Eu não estou no meu arroba, não. Vamos aí. Caraca, mais um de level altíssimo. Ha, ha. Ele está 129. Vai! 3... 2... 3... 2... 3... 4... Caraca, eu tô com vocês que estão me chamando aqui fora! Ele pulou todo mundo, olha! Tá aqui, eu te achei! Crowd1 Gameplays! Aceitar! Pronto, já aceitei sua amizade aqui, olha! Valeu! Filho, vai jogando aí rapidão, se liga só! Eu vou só aqui fora ver se tem alguém chamando, porque eu acho que eu ouvi alguém me chamando baixinho! Meu portão, por isso que você achou pra matinho! É só confirmar que eu sou o porreio! Eu sou o porreio! Merda! E eu vou porreio! Ai, eu só! Não! Não! É só o porreio! É só! Estúpir! 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 Pode mano, manda aí o pedido de amizade aí cara, quanto mais gente estiver jogando Juntos melhor, te monto uma comunidade maneira pra poder ficar brincando aqui, tá ligado? Vou mandar aqui o meu coisa aqui Aí tu manda aí, manda depois só o teu arroba pra poder eu saber o teu nome pra te procurar aqui O que é isso cara? Agora eu tô lento demais né Tu grita e pula o tempo todo Olha o Arthur aí, o Arthur só do teu lado o tempo todo te protegendo Né Arthur? Esse tá sendo teu parceiro Guarda a costa e sem blusa com... Com uma barbatana de tubarão É, e com óculos de meme Me empresta aqui rapidão Com óculos de meme, olha É, me empresta aqui cara Agora ele é um meme Me empresta aqui cara Isso, que você já aumentou teu nível cara Vamos botar mais parada aqui ó É, vamos botar mais parada aqui ó Vou botar mais bagulho de corpo a corpo aqui ó Pronto, agora você tá com 12 de dano corpo a corpo Tá mais forte Eita mano Vai com calma Tá, calma aí ó Então o arroba é ziapmi né Vou caçar até aqui ó Jesus Cristino Jesus Cristino Ele que é o meu guarda-cota Terra-cota Minha terra-cota Minha terra-cota Minha terra-cota Olha, você até que tá perdendo uma perna mano Pronto, já te aceitei aqui Te aceitei aqui, valeu Tamo junto, já tá aqui, já tá aceito Eu vou falar pra falar isso pra poder eu ter acesso a caixa de mensagem aqui ó Ai, o cara tá caindo, ele tá andando no seu gelo Tenta andar mais devagar pra poder ele conseguir vir atrás de você ó Senão o Arthur não consegue te acompanhar Olha a lancha, amor Você tá viajando na lancha de alguém? Sim, sim, os dois jogam cara Mas geralmente o Roblox eu deixo ele jogar sozinho porque ele se amarra Olha ele tá bom Vai lá, vai lá, vai lá ali, vai lá no Arthur Não, opa Não fala aí Aí o Roblox eu deixo ele fazer o que ele quiser no jogo, entendeu? Porque é mais infantil, ele se diverte Ah, o Arthur tá lá, ó, me abandonou Vai lá atrás do Arthur, cadê o Arthur? Tá vindo aí atrás de tu ó Ah, ele viu a lancha, se amarrou na ideia de tomar em cima da lancha Parca de lancha Tá cheio o que cara? O serve, o servidor tá cheio? É isso? Ele se amarrou na ideia de pegar uma carona na lancha Ah, entendi, o servidor tá cheio Fica aí, fica aí esperando Vai tentando, tenta de vez em quando, marca um minuto ou dois, tenta de novo Que de repente alguém sai e tu entra, entendeu? Ele tá burro, ah! 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 E o Arthur caiu, o Arthur caiu Ele tava na lancha e caiu Pior que a lancha é rápida mesmo, cara Mesmo o Arthur vindo Usando aquele poder da velocidade Do... Que os personagens tem Ele tá lá atrás, mano Não dá pra ver mais ele É, ó Vai lá, vai lá atrás do Arthur Vai lá atrás do Arthur Tô passeando com a lancha dele Não, você não tá passeando com a lancha dele Você está sendo levado pra uma carona A gente tá te dando uma carona na lancha dele Cara, vai fazer missão pra poder aumentar teu level, mano Senhor, cheio Parar o barco Eu vou pegar o barco Vou roubar a lancha dele Ele é burro Ele tá te ouvindo aqui, cara Caramba Ele tá te ouvindo aqui É, ele tá te ouvindo aqui Eu tô... Sentei Não, eu tô... Cadê eu tenho? Um barco de merda? Só tenho um barco de merda Você que não sabe jogar nada E tá achando que tá tirando onda Esse aqui é um barco de merda Ah, é? Agora eu tô... Dá uma volta, cara Senta aqui do meu lado, cara O outro tá aqui fora da câmera Aqui, gritando no meu ouvido Tô com um barco de cocô Muito ruim É, o barco do Luffy É, o barco do Luffy Caramba 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 Eu tô desse barco Maravilha, né? É bolado, né? É bolado demais Bolado Vamos lá Agora eu e o Luffy Estamos fazendo esse barco Agora tá a turma toda junta Num barco grande Tá vendo? Agora tá A turma toda Num barco grande Aí Criança é mó barato, minha criança se diverte com qualquer coisa, é muito show Vai lá no barco, cara, vai lá no barco Vai lá no barco lá, que ele vai levar todo mundo pra dar um rolê naquele barco lá, vai lá Agora eu tô com o meu barco do Luz, é o barco de Rio da Deus do Luz Sei não, hein? Esse é o barco de Rio da Deus do Luz Agora tá cada um num barco diferente, ó, ó lá, ó lá É o barco meu, joga um barco no melhor inimigo Perigo! Tá na frente! O Roblox tem essas paradas de bom, né, cara? Dá pra juntar mó turma maneiro pra poder ficar jogando, né? É, agora o barco tá travado nessa É que você tá sendo atropelado Minha carona tá muito boa, né? Não, 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 não! Não posso não, deixa eu jogar também, cara Não, por que que não? Ó, pronto! E o barco tem um PV também, né? Tem sangue no barco, né? Ele pode ser destruído pelo que eu tô vendo Eu não tinha reparado nisso ainda não Minha vez! É minha voz! É minha lancha! 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 Agora voltando do arco, saindo do arco Minha lancha! 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 Min Meu irmão, ele não deixa nem encostar no controle. Não, deixa eu... Não faz uma lancha. Não, deixa eu encostar no controle. Matou! 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 Ele teinou! Matou o peito! Caraca, maluco! Tu viu? Tu viu? Atropelou com gosto, cara. É? Atropelou com gosto. Olha, eu tô com a lancha! Agora eu tô com a lancha? Ah, ah, ah! Oh, Deus! Até o dono da lancha desligar ela. Aí tu cai dentro da água. É. Eu já percebi que o jogo é mais ou menos assim. Eu já percebi que o cara pode guardar o item dele. Ai, ele tá tendendo. Ele tá de mal de mim, mas nunca vai conseguir. Não é real, porque é uma lancha muito rápida. Não sei. Ai, ele nunca vai conseguir. Chega o meu colso. Quanto? Ai, 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 ai. Que tanto de dinheiro, cara? Tu tem dois mil de dinheiro só, cara? Tu tá achando que tem dinheiro pra caramba. Mas tem, eu não faço, não, tu é o meu colso. Chega de volta. É. Eu sou o pai do Luffy, tá? Aham. Eu sou o pai do Luffy. Ah, você é o pai do Luffy. Tá, tá bom. Eu vou lutar o meu filho. E o meu... E o meu... E essa... Por que que você não volta... Por que que você não volta lá pra terra firme, cara? E vai... E vai lutar com os personagens pra ganhar XP? Eu já tô indo pra terra firme. Você ta indo pra terra firme? Cê ta indo pra terra firme? Então, vê se tem missão pra fazer, cara. Tão missão pra ganhar XP. Olha... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. não é você é ué é caraca brindeu o barco mano agora ó vamos ver se tem lição aqui pra fazer ele não deixa nem o botão no controle mano é viciante ah é viciante esse jogo puxa 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 ii tem uma galera saindo no pau ali mano eu vou também puxa 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 morreu puxa pra tu ver falta muito tu tá no level 10 ainda puxa 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 puxa